Se você está pensando alto, dá uma passadinha na Sônia Erviga e Pacaembu, certo amigo? Com certeza! Vai encontrar aqui zero quilômetro que já já a gente vai falar e seminovos de montão, né? Tem bastante coisa muito boa! É Páscoa, coelhinho, pulando e você comando o seu ovo da Páscoa e fazendo um ótimo negócio, né? É isso aí, preparei três ofertas para esse final de semana! Com zero de entrada, tem zero de entrada? Zero de entrada, 10% de entrada, entrada parcelada, troca com troco, tem muitas opções! Vamos começar falando dessa Pari Weekend aí! É uma Pari Weekend, estilo 9797, esse carro só para esse final de semana é R$ 17.500,00! Repita! R$ 17.500,00! Esse vídeo não está fraco, não, traz seu seminovo como parte de pagamento, tem troca com troco, a avaliação é justa no seminovo? É justa, tem que ser justa, senão a gente não tem negócio! É mesmo? Com certeza! Então vem, seminovos, é aqui, Escort, é o que você está procurando! Eu tenho uma Escort que ele vai mostrar agora, uma SW 9797, carro bom, baixa quilometragem, R$ 15.700,00! Essa é a Wagon? Essa é a Wagon! Quanto? R$ 15.700,00! Olha, que o povo procura esse carro não é brincadeira, né? É muito procurado esse carro, por isso que eu preparei ele só para esse final de semana! E o que mais que a gente vai falar? Essa oferta do dia? É uma Pari Weekend de 97, 1.5, é muito barato, eu nem vou falar o preço! Ah, fala, vai falar, vai falar, fala o preço dela! R$ 15.000,00! Redondo? R$ 15.000,00, redondo! E com o financiamento daquele, troca com troco, avaliação justa no seminovo? Tudo, tudo! Você não está fraco não, hein? Tem que fazer um bom negócio, vem para a Sonerviga! Então venha pular na Sonerviga! Vamos pular aqui, ó! Opa! E o Coelhinho da Pásco está te esperando! Agora vamos falar de seminovos, de zero quilômetro? Com a Elayne! Vamos falar com a Elayne, Emílio, obrigado! Vamos falar de zero quilômetro com a Elayne, cadê a Elayne? A Elayne está ali esperando a gente, vem para cá, ó! Sol batendo aqui, tranquilidade agora aqui dentro do ar-condicionado, tranquilidade... Só geladinho! Ei, Elayne, tranquilidade para você fazer um excelente negócio, por exemplo, está querendo um carro, olha que maravilha! Maravilha! Explore Limit V8, esse carro é 5.0, automático, sabe quanto custa esse carro? Quanto custa? R$ 120.000,00! R$ 120.000,00! Nesse final de semana, o Coelhinho da Páscoa pulando na Sonevig... Para o cliente Shop Tour, R$ 89.000,00, isso é preço de fábrica! Como é que é? É isso mesmo, R$ 89.000,00 e vou separar uma para você! R$ 120.000,00 vai ser... R$ 89.000,00! Ah, mas vai vender! Ah, mas se vai vender! E aí você tem o Courrier, você tem o Focus... O Focus a gente está com uma dose dupla para esse final de semana! Dose dupla! Focus de Ranger 2.5,00, gasolina, esse Focus que você está vendo, ambos R$ 29.957,00! Ou entrada mais R$ 36.000,00 de R$ 580,00! E um detalhe... Detalhe! Você ganha banco de couro em Sufilme grátis! Banco de couro no Focus ou na Ranger também? Nessa Ranger que você está vendo! E o mesmo preço? Mesmo preço! R$ 29.957,00! Se você quiser um Fiesta 5 portas GL 1.0... Então fica à vontade! A partir de R$ 15.400,00 ou entrada mais R$ 36.000,00 de R$ 280,00! Quer dizer, tranquilidade, facilidade, Coelhinho da Páscoa pulando na Sonevig para fazer um excelente negócio? É isso aí! Então vem correndo, amigo ou amiga, para fazer um excelente negócio. Tem um atendimento nota 10 de segunda a sexta-feira? É das 8h às 19h. Sábado? Das 9h às 18h. Domingo? Domingo, das 9h às 18h. O feriado também, 9h às 18h. A gente está sempre aberto. E o telefone? O telefone é 38718000. O grupo Sonevig deseja a todos uma feliz Páscoa. E vem para cá comemorar com a gente. Coelhinho, coelhinho, coelhinho da Páscoa. Vem!